Há alguns meses atrás, Morena Sul foi convidada por uma revista, uma revista africana, que se chama Revista Mulher Africana. Fomos convidados para contar a nossa história e nós estamos na África, estamos contando a nossa história. Estou muito feliz, estou muito emocionada com esse convite. Gostaria muito de agradecer ao pessoal da revista, da revista Mulher Africana, a Isabel. Isabel, um beijo, muito obrigada pelo teu convite. A minha amigona Silvana, Silvana, um beijo, muito obrigada, Morena Sul Internacional. Gurias, vou deixar o link aqui para vocês acompanhar e essa conquista é da Morena Sul e é tua também.